Bora, já era. Nós vamos comer. Todo mundo de castigo aí dentro. Vamos comer, pessoal? Um sorvete. Não precisa, né? Vocês não vão querer? A gente quer sorvete. Galera, saiu picanha. A gente quer picanha, pai, dá um prazer. Não, tá presa. Tá presa. Quem tá presa não pode comer. Dá a canequinha pra elas passarem na grade pra pedir comida. Tá. Pronto. Do presídio. Assim, ó. Faz barulho pra ganhar comida. Quem quer picanha... Tem que fazer assim, ó. Do lado de dentro, tá? Entendeu? A cadeia tem que fazer assim, ó. Do lado de dentro, mané. A cadeia não faz assim, ó. Isso. Pede carne. Fala, quero carne. Não, quero suco. Não tem. Tá presa? Não, não tem água. Não, quero isso. Dá, dá. Tá presa. 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 Tá presa.